Você me pede na carta que eu te desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Com suparcia e sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que invade Uma pressa, amor, e magra, pus e unir Segura, né? Segura O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em teu senho de novo, te deixo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar da verdade que amar da mentira Ainda ontem, chorei de saudade Eu levo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Lá, 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 Obrigado.